Eu queria que você destacasse qual a importância de poder agora também fazer parte, né? Uma vez que você agora é considerada eleita, né? Isso. O conceito que eu tenho. É muito importante, né? E a gente está aqui à disposição da população aqui da nossa cidade. Inclusive eu quero agradecer a todos os caixenses que confiaram em mim e eis-nos aqui, a trabalhar. Maravilha. Como é poder para você ter sido mais uma vez escolhida pela população para continuar trabalhando aí no conceito? Vamos continuar aí na ativa, né? Fazendo o que temos feito de melhor, que é zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. O trabalho deu resultado realmente. Como é que você se sente agora como integrante desse grande órgão? Nossa, é um misto de emoção que eu não sei nem explicar direito, porque para esse tipo de eleição há muitos desafios para os candidatos, né? Principalmente conseguir fazer com que o eleitor vá à urna. Mas graças a Deus, nessa campanha, eu consegui mobilizar junto com aquelas pessoas que estavam ali me ajudando a mobilizar e fazer com que o eleitor se fosse à exurna, tanto que está aí o resultado, 614 votos. E tenho somente a agradecer em primeiro lugar a Deus e as demais pessoas, cada um, por cada voto e por cada apoio para conquistar outros votos. Carlene, estou feliz com o resultado. Eu queria que você desse sucesso com a satisfação e ter sido eleita, né? Olha, é muito gratificante estar aqui hoje e conseguir esses 448 votos. A gente lutou muito, muita luta para a gente conseguir esse objetivo, que era ficar, dar continuidade nesse trabalho. Então, eu quero agradecer a cada pessoa que correu, que foi atrás, que deu aquele voto de confiança, que confiou em mim, para eu poder dar continuidade. Então, é só gratidão a Deus e por todo mundo que me ajudou, minha família, toda a comunidade, amigos, porque é isso que é mais importante na vida da gente. A gente não vê se a Sinilde vai ser possível continuar com o trabalho, né? Com a satisfação de ter sido escolhida mais uma vez. Eu quero dizer que é uma imensa gratidão, primeiramente, a Deus, aos meus familiares, os meus amigos, meus vizinhos, todos que, junto comigo, partilharam desse momento. Momento este de dar continuidade, como eu disse, a esse trabalho de tão grande importância, que é o cuidado, assegurar o cuidado das nossas crianças e adolescentes. É um enorme prazer poder continuar trabalhando, como eu disse, não acabou este trabalho. Estou aí na garra, sem medo, sem temer, porque uma mulher eu sou, de coragem, para garantir o direito de todas as nossas crianças e adolescentes. Meu muito obrigado a toda a sociedade, a toda Caxias, o modo especial que cada um tiveram ao meu favor. Hoje, como é que você avalia o resultado aí de todos os trabalhos da ICMGC Agilha com a comissão? Hoje, a gente entrega um resultado para a população de Caxias satisfatório. A gente percebeu que houve um grande número de presentes nessa eleição. E hoje, nesse exato momento que terminou agora há pouco, apresentamos para os presentes os cinco conselheiros eleitos, né? Nós entregamos um resultado parcial e agora vai tramitar um ou outro processo para sair o resultado oficial da eleição. Cátia, qual a avaliação que você faz aí do trabalho que foi feito e realmente foi um sucesso? Não houveram, assim, grandes problemas, realmente. Não, a gente, até o momento, a gente não teve problema. É um processo que não se finda aqui agora com essa apuração dos votos, né? A gente segue ainda com um calendário onde ainda vai ter o período de aberto para recurso, né? Dos candidatos que queiram contestar alguma coisa. Mas, assim, como um todo, foi um processo que a gente ficou feliz. É uma eleição que, como não é obrigatória, precisa, sim, passar por todo esse processo de conscientização da população, pela importância e, mesmo assim, a gente ficou feliz pelo número de pessoas que compareceram, né? Então, a gente teve um número muito maior, né? Lógico, do que na eleição passada. E a tendência é essa, né? De que cada eleição a gente tenha um maior público, que a gente consiga ter uma estrutura maior para que a gente possa, daqui a um dia, quem sabe, fazer uma eleição dessa com 20 mil eleitores a mais, né? E aí 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 E aí